Música Tribunal Regional Eleitoral realiza reunião com dirigentes partidários sobre prestação de contas anual das agremiações que deverá ser entregue à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril. No Acre estão registrados no TRE 25 partidos e 17 deles enviaram representantes para a reunião. Foram convidados a participar principalmente presidentes e tesoureiros e também contadores que prestam serviço às agremiações. O assunto principal da reunião foi a resolução nº 23.432, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral no final de 2014, que regulamenta a prestação de contas anual dos partidos. De acordo com a nova normativa, pessoas que exercem cargo público não podem mais fazer doações aos partidos. Se essa situação acontecer, o valor doado irregularmente será destinado ao Tesouro Nacional. No Acre, dependendo do tamanho do partido, os cargos comissionados eram obrigados a repassar de 5 a 20% de seus salários. Para o coordenador do controle interno do TRE, Sandro Roberto Oliveira, a nova regulamentação visa promover a transparência na prestação de contas dos partidos. É dar maior transparência e dizer realmente o que é permitido efetivamente a partir de agora e o que não é mais permitido ao partido. E os partidos realmente têm que observar essas situações. A prestação de contas de 2014 deve ser entregue à Justiça até o dia 30 de abril. Se não forem apresentadas ou se não houver aprovação, o partido pode ser condenado a devolver recursos ao erário e ainda ter o registro suspenso, perdendo assim as funções partidárias junto à Justiça Eleitoral. e aí